Tomate com KC Tomate com KC, em última instância, simplesmente seria o tomate sem pele e sem semente. Está higienizado, lavadinho e limpo. Cortamos aqui essa parte da folhinha. Fazemos uma cruzinha aqui no finalzinho do tomate. Olha só, uma cruzinha. Simples, só uma cruzinha. Colocamos aqui na água que já está fervendo. Seis, sete segundos. Muito rápido. Pronto, suficiente. Tirou daqui da água. Num bowl, água e gelo. Olha lá. Interrompeu o cozimento. Nosso objetivo aqui não é cozinhar, é simplesmente tirar a pelinha. Vamos tirar a pelinha. Que agora vai sair com a maior facilidade. Olha isso. Isso aqui é difícil de cozinhar. E aí que ficam os pedaços na receita. Então, por isso que a maioria prefere não deixar. Corta ele em quatro. Tiramos isso aqui, que é o miolo. E toda a semente dele. Tiramos todas as sementes. Olha só, cortamos assim em tirinhas. Vira para cá. Pequenos cubinhos. Está pronto. Olha isso. Pronto. Reserva. E parte para a receita. E nos veremos em breve, fazendo uma nova receita exclusiva, deliciosa, de algum produto regional. Obrigado. 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 Obrigado.